Música Apoio Prefeitura Municipal de Taituba e TV Tapajuara Música No ano de 1913, na localidade que viria a ser a cidade de Belterra nasceu um dos mais importantes paraenses do século XX Teófilo Olegário Furtado deu seus primeiros passos na vila montada nos moldes norte-americanos e entrando na fase adulta mudou-se para a Vila de Forlândia também construída pela Companhia Forge do Brasil dentro de um projeto extrativista que fracassou sem dar os resultados esperados Filho de família humilde, Teófilo mudou-se para Itaituba no ano de 1950 depois de eleger-se prefeito pela primeira vez Ao lado de políticos como Altamiro Raimundo da Silva e outros que ajudaram a montar a história do município Teófilo se destacou na política Mas foi na medicina, mesmo sem formação acadêmica que o jovem farmacêutico deixou o seu maior legado Contam os mais antigos que ele atendia qualquer paciente a qualquer hora, sem cobrar consulta Autor de grandes feitos, Teófilo impôs à própria vida um ritmo movimentado que incluía viagens mensais ao interior onde visitava as famílias, medicava e prescrevia medicamentos como o bom médico prático que era Teófilo dedicou 32 anos de sua vida à política oito como prefeito e o restante como vereador Por indicação de Sebastião Teodomiro, o seu bazinho deu nome ao estádio municipal Foi torcedor frenético do alto esporte e grande carnavalesco Expressivo e incentivador da política, da cultura e do esporte Teófilo Alegário Furtado deixou uma história marcada por episódios que ainda permanecem na memória de muitos itaitubenses Como depõem aqueles que o conheceram e que também fizeram parte de alguns momentos da vida deste pequeno, grande paraense Eu definiria o Teófilo Furtado como um homem muito alegre Um homem comprometido com o município de Itaituba e muito alegre nos momentos de lazer dele como, por exemplo, um grande jogador do alto esporte Ele fazia a festa no campo de futebol Além de jogador, como torcedor Você, tinha vezes que ia para o campo para assistir ele torcendo pelo time dele que era o alto esporte, era o time de coração Então era uma pessoa muito divertida Transmitia alegria para a gente Também gostava de se trajar de carnaval usava a roupa da mãe dele e saia na rua, na maior simplicidade do mundo brincando o carnaval dele Então, esses momentos ele nos deixou marcado Porque eu era a vizinha dele Então eu convivia com ele no dia a dia E via essa alegria que ele transmitia apesar de ser um homem muito sério Mas tinha o momento de lazer dele No alto esporte, no campo de futebol Ele transmitia essa alegria para a gente no carnaval Falar do seu Teófilo é falar de uma pessoa que veio para o mundo para servir Eu lembro que eu ainda era garota quando ele surgiu em Itaí Tua Nós vivíamos uma situação muito difícil Nessa época minha mãe estava precisando ganhar neném Então ele apareceu de repente na nossa casa e falou, eu vim salvar a mãe de vocês Nós caímos nos pés dele pedimos o seu Teófilo, pelo amor de Deus faça qualquer coisa pela nossa mãe E ele falou, olha, não sou Deus mas o que eu puder fazer, eu vou fazer por vocês E ele ficou três dias e três noites lutando com a nossa mãe Um parto muito laborioso Não tinha como ela escapar daquela situação E ele chegou a fazer uma reunião conosco Nós éramos na época seis irmãos E ele nos uniu assim Pegou nas nossas mãos e falou assim Gente, eu vou falar para vocês como um profissional Para eu poder salvar um É preciso que o outro morra E ele entrou para o quarto Passou mais ou menos umas três horas ainda em trabalho Que a gente não entendia o que estava acontecendo Quando de repente ele nos procurou Nós estávamos lá na cozinha Com as mãos unidas e rezando Pai nosso, Ave Maria Pai nosso, Ave Maria A gente fazia uma corrente de fé E ele chegou sorrindo e falou O irmão de vocês está vivo Sofreu muito para nascer Mas ele está vivo Vão todos lá no quarto Beijem o irmãozinho de vocês Beijem o rosto da mãe de vocês Então esse momento na nossa vida É uma coisa que nos marcou assim profundamente Tanto que depois ele falou Maria Paiva Eu quero ser padrinha dessa criança Porque no momento que eu trouxe essa criança Do teu ventre para as minhas mãos Eu sentia nos meus dedos Eu imaginava que eu estava pegando Um Cristo menino dentro Nunca morreu um paciente na mão dele Ele lutava Ele fez partos aqui Que eu contando Vocês podem até dizer Que é mentira O Pateófilo era uma pessoa Que ele não olhava Se você tinha alguma coisa ou nada Ele nunca cobrava Maior personagem da medicina Que Taituba já conheceu Que eu conheci até então Nós temos Podemos dizer que Teófilo Foi um deus da medicina Aqui para nós Na nossa região Na nossa área De Forlândia para cá Então como homem Foi um homem exemplo Tinha os seus hábitos Que não machucavam ninguém As suas atitudes Que não feriam ninguém Uma pessoa que não tinha hora Não tinha orgulho Não tinha dinheiro Não tinha ambição Que elevasse aquela cabeça Aquele cérebro Então precisamos Precisávamos que na medicina Tivéssemos pessoas Com uma vocação Como teve Teófilo Abaixo de Deus Seu Teófilo Foi uma pessoa Que salvou a vida Da minha mãe Extraindo uma criança Um filho Como ele salvou a vida De muitas outras mães Então o Seu Teófilo Na nossa vida Na vida da nossa família A gente tem essa gratidão A ele E também a toda a sua família Por ter sido essa pessoa Que Deus usou como instrumento Para salvar a vida Da minha mãe Extraindo uma criança Que é aí O nosso professor Júlio Que com certeza Foi um parto muito difícil E ele conseguiu fazer Com que essa criança Viesse ao mundo Se salvasse Salvasse ele A criança e minha mãe também Eu comecei a ter o Eclampus Deu uns ataques Aí não sabia o que fazer Vieram buscar E queria me trazer Aqui para Itaitu Mas não deu tempo Quando estavam me arrumando Para trazer para cá Eu dei um ataque bem forte Que a menina nasceu E ele disse Bem agora É aqui mesmo Aí ele ajeitou Tirou o resto Dos partos Tudo Tirou Ajeitou E disse Agora sim Vamos pedir a Deus Que ela não tenha mais Um ataque Porque senão Dificilmente escapar Aí ele foi Disse Eu vou aplicar Uma injeção Para ela dormir Para não ter o ataque Ele me aplicou Essa injeção A menina nasceu Dia 1º A 11 horas do dia Me aplicou Essa injeção Eu vim acordar Dia 3 Com o padre Me chamando Porque ele tomava Conta que ele era O patrão Me chamando E eu acordei Nas 11 Eu não sabia Nem que foi ele Depois que me disseram Que foi ele Que fez meu pai Se eu Como prefeito Na época Eu tive essa oportunidade De poder homenageá-lo Com a grandeza Que ele merecia Construímos aquele estádio Juntamente com a Liga Com a Liga De Itaitubenses O Alde Rose E colocamos o nome Homenageando o Estoteófilo Porque na realidade Merecidamente Foi um homem Que só Ajudou o povo Da nossa terra Foi um homem De uma Nobreza Imensurável E que Itaituba Hoje Tem que homenageá-lo Porque merecidamente Em todos os aspectos Ele foi o nosso Grande líder Aqui da época Do passado Apoio Prefeitura Municipal De Itaituba E TV Tapajuara E TV Tapajuara